Terra Viva por um melhor ambiente O casamento é uma tradição que resiste à erosão dos tempos. Anualmente, realizam-se em média cerca de 2 milhões de matrimónios por ano na União Europeia. O número de uniões tem vindo a diminuir, mas a tradição mantém-se firme. Nos últimos anos, surgiu no Reino Unido um fenómeno que tinge o casamento de verde, apesar da maioria das noivas continuar a vestir-se de branco. Kate e Garrett vão casar-se na primavera em Bournemouth. A boda vai realizar-se no hotel The Greenhouse, que vende copos de água sustentáveis. Foi aqui que os noivos tomaram consciência de que o mais pequeno detalhe no matrimónio deixa uma pegada ecológica. Nós escolhemos produtos locais e produtos da época e, como no hotel, temos apoiado os negócios locais. O nosso ponto de casamento, por exemplo, fará feito por uma senhora que conhecia através de um emprego e que trabalha localmente, em vez de ser feito por uma grande companhia. Tentamos apoiar o pequeno comércio, por exemplo, na compra das prendinhas que oferecemos aos convidados e gastamos mais tempo à procura nas lojas de comércio justo, por exemplo. Trata-se de tomar uma decisão de forma consciente, em vez de procurar apenas o que é mais barato. No final, todos os detalhes contam. Kate Fewings criou um sítio web que reúne informações sobre os casamentos verdes. Tudo começou em 2005, quando se casou. Na altura, ninguém sabia do que se tratava. Era tudo do meu casamento, basicamente. Quando começámos a ler revistas sobre matrimónios, penso que o orçamento médio para uma boda era de 17 mil libras. O meu marido e eu não íamos gastar uma soma destas, mas fiquei a pensar, se as pessoas gastam este dinheiro num casamento e algumas gastam muito mais, imagine-se o bem que se pode fazer se esse montante for gasto nos sítios certos. Becky é outra pioneira. Quando se casou, em 2004, decidiu fazer quase tudo. Do vestido de noiva reciclado às decorações e às prendinhas. A primeira motivação era económica, mas não era a única. É bom que se tenha tornado uma moda, porque as pessoas pensam nisso. Mas acho que se gasta dinheiro a mais, tudo pode ficar muito mais barato se o fizer você mesmo, além de que é mais divertido e mais pessoal. Outro estilo para outras bolsas, mas o mesmo princípio. A estilista Lucy Taman abriu um ateliê em Londres há poucos meses para fazer vestidos à mão e com materiais selecionados. Quando as pessoas olham para os meus vestidos de noiva, não dizem que são hipis ou éticos. Elas dizem que são bonitos, design ou únicos. Vêm as postureiras e a qualidade do seu trabalho, mas eu acrescento o facto de ser ético. Há uma história por detrás do vestido, que é bastante apreciada pela maioria das noivas. Isso dá-lhe um pequeno extra e as noivas sabem que, no dia do seu casamento, ninguém foi explorado para que possam ter um dia perfeito. E para ser perfeito, também não é preciso exagerar. Se alguém tentar fazer tudo sozinho, pode ser bastante estressante, porque pode não ser capaz de o fazer e ninguém quer sentir-se como um falhado no dia do seu casamento. Alguns casais dizem, não conseguimos fazer este casamento verde, porque tentávamos que tudo fosse verde. O que é preciso é calma e não estressar, porque só o facto de se tentar fazer um casamento ético é maravilhoso. A maioria das pessoas nem sequer pensa nisso. e não achar nem pense sobre isso.